Alessandro e Maria José, unidos por uma mentira, eles viram a paixão nascer como um encanto. Bruno sempre tentou destruir esta relação. Agora, luta para salvar a própria pele. Eu preciso da sua ajuda. E o acerto de contas. Tô aqui. É inevitável. Grande herói apareceu. Nesta terça, 5 da tarde. Sua vida acaba aqui. Último capítulo de Sortilégio.